Mars É isso, galera, perdemos Ô Patones, faz alguma coisa, mano Tu não tem asa? Voa, passarinho do cara aí Voa, mano Ah, e vão matar o Bach no paraquedas Ele vai me xingar Tô acabando com a reputação dele Pera, eu tô com sombra Meu jogo tá travando Eu tenho 7 NFA e eu sou pro play Preciso de uma arma de rush Pode ser essa pistoleta aqui mesmo Fudeu Não peguei o gelo Ah, morri, rapaziada Eu vou contornar aqui, aproveitar que eles deram a volta Pelo menos o Kappa tá em dia, né Que isso aqui, velho, é uma Uzi Pega essa Uzi Corre, Bachzinho Corre, Bachzinho A situação aqui não tá muito complicado Não tá muito legal pra você não, velho Ai, Calica, pinei Emulador é foda, rapaziada Tropa O cara tá de bal, bal Tropa Derrubei um Bachzinho da mira pinante Me dá essa grossa aqui, mano O Bachzinho gosta de uma Grossa Opa Rila, rila, rila Hello Kitty, hello Kitty, mano Eu vou matar esse cara Ele não tem 7 NFA pra ficar me peitando É melhor tu correr mesmo É melhor tu correr mesmo É melhor tu correr mesmo Eu tô sem moeda Pra comprar colete Eu vou atrás dele sem colete Porque ele não tem 7 NFA Calma aí Vou de colete 1 O cara tá de SVD Vou tomar dois tiros e vou morrer Chegou a rimar Meu Deus Por favor, não esteja aqui Por favor, não esteja aqui Eu acho que ele vai tá indo em direção ao Salvador Pra quê? Pra salvar o amigo dele, né Que capotou Hoje eu tô rimante, né, mano Eu tô rimando pra caramba, velho Aqui Irmão, tu tem 7 NFA? Não, então capota Pinei Dei peito Mas e daí? Eu tenho 7 NFA Posso dar peito a partida toda, mano Eu tenho Eu posso Eu posso, velho Tá ligado? Emulador bugou, galera Emulador O emulador bugou aqui, rapaziada Caramba, velho Que merda, hein Tem que configurar Tem que configurar direito Aqui a Sense A Y tá errada Entendeu? O meu priminho tava jogando no meu emulador Ele trocou 360, perfeito? Toma Ó o punho, ó o punho Que delícia que é esse punho, velho Sério mesmo MP40 Vou jogar de MP40 Bora Ó o punho Olha que gostoso, mano Satisfatório demais, ó Cê é louco 360 Ó Perfeito Ó Toma Quase Nossa Nossa Sério Eu sou um emulador, velho Eu pareço um emulador mobile Eu sou muito Bom E Pro player Ó o cara descendo ali agora Cês viram? Aí, ó Vai tomar backtrack Vai tomar backtrack Do backzinho Um, dois, três E O cara sumiu Moleque sumiu, velho Breco Treco Mandar o bandeirão Bombar aquele farpa nele Mandar o bandeirão Pronto Ai, ganhei like, mano Vou sair dessa partida aqui com 40 likes, velho 40 likes Coisa boa Eu tô com o personagem de explosão, né Porque eu tava jogando esse treino ontem Merda Preciso de mira Nossa, 4x Grossa Nossa, velho Vai ser só brektrack, rapaziada Coronha 3 Silenciador e 4x A melhor coisa que tem pra colocar na grosa É silenciador, velho Eu falo mal do silenciador Mas na grosa ele fica uma delícia Eu vou lá pra Bimazaki Bimazaki não Eu vou pra Clock Porque não tem ninguém Meu Deus, eu tô trocando as cal tudo Não tem ninguém em Bimazaki Então eu vou pra Clock Porque lá eu vou encontrar cara Eu vou ir de carro pra chegar lá mais rápido Tá ligado? O amigo ali, ele tava solo Muito provavelmente Tava indo salvar o duo dele, né Então Já era Fim de carreira pra eles Trombou Baxina ranqueada É desse jeito Já era Nem troca Nem clica Nem hack Bate de frente com a fera Será que tem alguém no drone? Vou dar uma bizoiada Uma bizoiadinha de cria Tomara que eu chegue aqui E o drone não sai Porque ele tem dessas, né Você chegar e ele sair Não, tem ninguém Caraca, tem ninguém no drone Véi Cadê os caras? A gente tá jogando safe não Os meninos Bota nem a cara no sol Bota a cara no sol, mano Trocar um tete a tete Gente, o que é tete a tete? Tete a tete é tipo tolte, né De mobile Tote a tolte Só que aí O brasileiro foi lá e Modificou a palavra E fez um tete Porque se parar pra pensar Não faz sentido Tete a tete Isso é invenção, mano É invenção Coisa de jogador de fogaréu Ficar inventando palavra Ai O cara me pegou na cocrodilagem aqui Vai fora Maquizinho muito inteligente Toma Toma, tá Toma Finalizei Ai Ai, bandeirão É bandeirão CT7 NFA? Não tem Isso, deixa o like Obrigado, mano Caraca, eu vou ficar com muito like Nessa partida aqui, rapaziada É muito like, bro Cê é louco Se pudesse, né Se a Garena permitisse Eu ficava com o nome do back pra sempre Que aí ia dar É tipo um farm de like, tá ligado? Ia dar uma semana e ia estar com 20 mil likes Coisa boa Ai, backtrack Ai Analógico Correu? Correu, hein Foda isso, mano Agora com essa área de reviver Os caras nem tentam trocar Tá aqui ainda, eu acho Olha lá, mano Os caras não tentam nem trocar, tá ligado? Só corre Eu não vou finalizar esse cara Vai que ele tá aqui pra reviver Gente, tem uma madeira batendo Muito forte Morreu Hum, será que foi ele que voou? Eu vou comprar um drone Vou jogar aqui Só pra ver se ele tá aqui Se ele Oh, quem? Você tá aqui? Vou fazer chover em cima deles aqui E aí, meu irmão O que você vai fazer? Caiu o gelinho, tá rápido, hein O gelinho tá rápido, hein Rapaziada Primeirinha partida do dia, tá? Esquece É vato Cadê ele? Você não vai correr, irmão Vem que vai por fora Vai por dentro aqui, ó Pulou No tete-a-tete-oito Ah, para, mano De novo, toma aí, ó E a cena se repete E lá vamos nós Gastou um gelo Beleza Sai fora, irmão Para de correr, brother Toma É outra Uma bandeirão de novo Ai O cara já tá aqui, mano Será que é um duo? Merda, errei rude Eu sou mobile O emulador não erra rude, mano Ai Pera, eu tô muito mobile, velho O baquizinho não pode errar rude Toma, toma Então toma desse pixel Agora sim Agora eu me redimi Eu tomo esse cover de pro player Ele salvou, será? Tô muito bom Eu tô muito pro player Eu não sei onde ele tá, rapaziada Ferrou Ah, eu tenho um drone, pô Não tá aqui, não? Pra onde Esse lenda foi O cara simplesmente Evaporou, velho Não tem explicação, tá ligado? Não tem tipo Ah, ele fez isso e aquilo Ele só sumiu Só Basicamente O drone não explotou o cara Rapaz Ele pegou safe Não, não é possível Se ele tivesse pegado safe Eu teria visto ele passando A safe tava pra direção que eu tava Não, vamos deixar ele embora então, né? Vai se ver por aí Já ouviu essa música? Nós se ver por aí Nós se ver por aí Nós se ver por aí Ai, safado Na hora de tomar Ó, o problema é que Eu comprei 5 drones Só que eu não comprei Um reparador Tá ligado? Não comprei um reparadorzinho Pra reparar o meu colete E agora eu precisava muito De um rupador Pelo menos Tem ninguém no drone Nice Dá pra me fazer a rotação Pela direita aqui Já tô com 8 kills Coisa boa Tá fluindo 11 telã na fera Vida de famoso, né? Não é fácil não, rapaziada Ai, baquizinho highlights Hum Como é bom o seu baque Deixa o like aí, família Não, família não Tropa Tropinha Deixa o like aí, tropa Tamo junto, hein? Ai, tropa Baquizinho aqui na ranqueada Aquelas coisas Esquece Aquelas crocâncias Tropa não, cria Deixa o like aí, meus cria Tamo junto E é nóis É tropa, cria Tudo de bom e do melhor Tropa e cria O cara é maior na loja O que tu tá arrumando da tua vida, ô astronauta? Cadê o seu irmão? Chama o teu amigo Chama o teu amigo Vou ficar agachadinho aqui, ó Ó o pet, ó o pet Entrando em ação, rapaz Urpador Ó Grande Ele tá aqui? Vou finalizar O cara deve tá muito longe Chavar G11 Caiu em cima da placa de De pack A única coisa que ele pegou Foi aquele drop ali, ó Certeza Eu li a jogada do cara Ele caiu em cima da placa Dropou ali Pegou o drop E foi pra casa E eu matei ele A única coisa que ele tinha É uma carapina E uns kits médicos Ah, ninguém aqui pra baixo Vai ser bom se eu ver Se alguém aqui subir Ninha, tomar sua baré com o treco Não é não, meus cria? Fala aí, tropa Tamo junto, mano Aí, tropinha 50 casão na live É nóis, hein Deixa o like aí geral Só bora, meus cria Pô, tô bom, mano Tô bom Dá pra fazer cosplay já Tô bom, não tô? Fala aí, 0 a 10 Nota de 0 a 10 Só bora, meus cria Jogando na conta do backtrack Nota 0 Chat cansado, mano Eu dando o meu melhor, velho Tô dando o meu melhor aqui O meu suor Vocês me dão uma nota Michuruca dessa? E os que mandam a mensagem Tá sumido, né? O engraçado é que eu sempre estive aqui Eita Grudou, grudou Cara lagado, mano Ah, é bom pra marcar Da positiva, hein Esse patch, ó Porque ele se movimenta rapidão, né? Agachado 40% mais rápido, ó Tá fazendo propaganda do patch Aqui, ó Ele se movimenta Galera, ele se movimenta 10% mais rápido 40% mais rápido Enquanto você está agachado É bom pra você marcar Da positiva de morros Porque você não precisa Ficar agachado E lento Você pode ficar em um movimento rápido Aqui, ó Olha o drone do cara Estoura o drone Ele tava vindo dessa direção Então tem cara em pack Olha a leitura de jogo, chat Uh Morri O celular tá travando pra caralho Aí, aí, alemão O celular tá travando Pera Para, moço Se matem Ih Eu e tu não teste a teste aqui, frango Vem Só eu e tu Tu não aguenta, né? Tem que chamar um amigo Né? Ah É o baquizinho, né, vida? É o baquizinho, pô 667 NFA pra tá ruxando num homem Não tem Tô nervoso Ah Ah, mano Que isso, mano Que que... Olha lá, olha lá Cara, não tem nem 7 NFA E vem querendo me farpar Olha lá Uma kill Uma kill essa fera Não, mano Não, 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 não Morreu pra... Toma, vai Vamos ver você morrer Você vai morrer Você vai morrer Toma Ih Ih Tá nervoso Tá nervoso Ih Pipo Ih Isso é... Ah Dá licença, né, pô Farpou o homem pra passar essa vergonha em rede nacional Ah, moleque bom de help do cabrunco Ó, e é o Lau de Jorge, é? Atira na moita, mano Tá nervoso O baquizinho tá atelando ele Ele ficou nervoso Olha, mano Rápido, hein? Veloz Eita Só faltou acertar tiro Malfei, né, morrer e ficar criticando os outros Toma Toma na lata Nossa Highlight, mano Conteúdo Meu Deus Ó Toma, 150 Caramba Caramba É o Lau de Jorge mesmo, véi É o Lau de Jorge, mano Cara, bom de help, velho Ai, calica Mas é isso aí, pô Diamante 3 63 pontos Primeira partida do dia Só que aquelas crocâncias, né Baquizinho ficar ruim nunca Coisa boa, meu parceiro 12 kills, 4.400 de dano É isso É o baquizinho, né, vida Eu tentei colocar o nome do baqu Mas não deu certo, cara Eu tentei um monte de nome Tipo, baqu Com interrogação C maiúsculo Minúsculo Quatro Letra Número Não deu Aquelas coisas